Oi pessoal, se meia Oxaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, fechando o nosso fim de semana de cobertura de Chicago Pro aqui rapidamente, com um videozinho falando das finais da Open e da premiação final. O Hunter Labrada acabou ficando em primeiro lugar, como a gente já previa ali pelas prévias, pela indicação dos árbitros. O Brett Wilkins, que é esse cara aqui de sunga azul, acabou beliscando uma grande, uma excelente segunda posição, surpreendente. Ele era cotado para top 5, mas ele cresceu muito no show, principalmente nas finais, ele veio maior, veio mais seco, veio mais cheio e conseguiu se firmar na segunda colocação. O Max Charles também, que veio das melhores formas da sua vida, acabou ficando em terceiro lugar, embora, para mim, eu até podia enxergá-lo como vencedor do show. Ele não estava tão bem de costas, assim, é bem verdade, como a gente falou, e eu fiz análise um pouco mais profunda lá nas prévias. Ele podia ter mais marcação de posterior, podia ter mais costas, mas, de uma maneira geral, ele tinha um frame maior, era mais largo, tinha uma cintura estreita. Lógico, a estrutura dele não é tão bonita assim, e isso acaba contando um pouco. Só de uma maneira geral, ele era mais sólido, muito bem condicionado, estava cheio, veio muito bem, posou bem também. Não seria nem um absurdo esse cara vencendo o show. O Hunter acabou levando, também estava muito bem, tem um conjunto muito bom. A gente sempre tem que lembrar isso aí, o que manda é o conjunto. Então, tem boa estrutura óssea, um bom frame, musculatura cheia, muito volumoso, precisa de cortes mais profundos, como sempre se fala. Não veio também super condicionado. Não é o mesmo Hunter do Instagram, e parece que ele nunca é o mesmo Hunter do Instagram. Ó, mas quadríceps fibrados, estreados, aqui muito bem. Veio um pouquinho mais seco do que nas finais. Mas é isso, realmente, a surpresa, uma das surpresas, na verdade, foi o Brett Wilkins em segundo lugar. Em terceiro, o nosso grande Max Charles. E em quarto lugar, o Mohamed Shaban, o egípcio, deixando o Riley Winkler. Nem saiu na foto, hein? Ficou com a quinta colocação, o Riley Winkler acabou caindo mais ainda nas prévias. Fato surpreendente, surpreendente. Ele que vinha brigando aí, vinha para brigar pelo título. Veio o menor, veio o murcho, veio com muito líquido sobre a pele. Não sei, cara, depois de dois anos sem competir, sempre fica complicado realmente finalizar. O Riley não é o cara que mais acerta em finalização. Então, era um pouco esperado, mas não era esperado um quinto lugar ficando atrás de tanta gente assim, cara. Agora complicou para o Riley. Possivelmente veremos o Riley, veremos o Brett Wilkins, veremos o Mark Charles lá em Tampa. Junto com o Charles Griffin, junto com o Ian Valliere, com mais gente aí competindo também. Vai ser um show que vai prometer demais daqui a algumas semanas. E olhando aqui os scorecards, a gente vê que o Hunter também primeiro. Aqui eles dividiram finais e prévias. Hunter primeiro nas finais, quem faz menos pontos, né? Sempre está na frente. Primeiro nas prévias, primeiro nas finais. Três e três, primeiro lugar. A gente percebe também que o Brett Wilkins ficou em segundo lugar nas prévias e nas finais. Embora ele tenha sido trocado muitas vezes, ele não ficou o tempo todo no centro. Sempre houve uma dúvida se ele ficaria em segundo ou não. Colocaram ali o Riley várias vezes no meio, indicando que o Riley em alguns momentos seria segundo colocado. Então, não faz tanto sentido ter um score aqui sempre. É seis por quê? Porque três árbitros deram o segundo lugar. Então, é dois mais dois mais dois, dá seis. Quer dizer que nenhum árbitro, nenhuma nota válida, considerou ele numa outra posição que não o segundo lugar. Em terceiro lugar, mesma coisa. Max Charles com nove pontos. Terceiro, terceiro e terceiro. No quarto lugar, a gente vê o Mohamed Shaban, que recebeu aqui três quintos lugares nas prévias e três quartos lugares nas finais. E o Riley Winkler, que estava em quarto nas prévias, com quatro, quatro e quatro. Acabou ficando em quinto aqui nas finais, com um ponto dezesseis. Aqui acabou fazendo um ponto a mais do que o Shaban, né, cara? Mas o fato de eles terem colocado o Riley em quarto lugar nas prévias e metade das prévias ele ficou no centro, quase, com o Hunter labrada. Isso que torna um pouco complicado de entender o julgamento. Porque a gente sempre briga. Vamos deixar o julgamento mais claro. Vamos ter uma explicação melhor. Vamos criar um sistema melhor de pontuação. que facilite o entendimento dos fãs, que a gente consiga explicar um pouco melhor. Porque, às vezes, nem a gente consegue muito bem explicar, realmente, fazer o que aconteceu no palco, bater com o que eles colocaram aqui nos scorecards. E, no final, é isso aí. Hunter labrada, vencedor. O pai dele aqui, o Lila Brada, super orgulhoso, super feliz, mais uma vez no Mr. Olympia. Ah, quem discorda, poderia ter sido de uma maneira, realmente. Poderia ter sido o Max Charles vencendo. A gente teria como argumentar. Poderia até, talvez, o Brett Wilkins vencendo. Porque ele veio maior, veio mais seco, veio mais cheio, veio muito bem. E esse cara aí, quando se tornar um perigo. Embora precise de mais volume, esse cara daqui um ano, daqui dois anos, ele vai ser muito perigoso aí na Pro League. E vai fazer algum tipo de estrago. Quero ouvir sua opinião sobre isso. Deixa aí seu comentário. Foi justo, não foi justo. Se achou que não foi justo, conta por que pra gente. Explica aí seu argumento. Vamos discutir, vamos debater. Isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui, sou Miguel Chaim. E vejo vocês nos próximos vídeos, pessoal. Muito obrigado pelo final de semana. E até a próxima. Valeu!